Falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Mas esse é o titipau e caralho só lança brava Ei, competíveis, cadê os batilafras? Ai, ai, amor, volta comigo Se eu gostei do seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Se eu gostei do seu sapato, seu bandido Desando a vagabunda Falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Mas esse é o titipau e caralho só lança brava Ei, competíveis, cadê os batilafras? Se eu gostei do seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Se eu gostei do seu sapato, seu bandido Ataí o teu gemido Do que eu passo contigo Se eu gostei do seu sapato Se eu gostei do seu bandido Ataí o teu gemido Do que eu passo contigo Se eu gostei do seu sapato Se eu gostei do seu bandido Dá mais uma do GG Pra fazer, fazer, fazer Desando a vagabunda 10 dias 5 ragas 5 которые sejam 112 3 10 16 19